Desde o início da vacinação contra o coronavírus aqui em Santos, o Fundo Social já distribuiu mais de 9 toneladas de produtos. E hoje, mais 103 entidades saem daqui abastecidas com o que precisam. Alimentos, cobertores, roupas, itens de higiene, máscaras e vitamina C. É parceria para garantir dignidade às famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Nós temos atualmente 50 famílias, essas recebem as cestas básicas mensalmente. Então, essa parceria, junto com outras, nós estamos conseguindo suprir as nossas famílias. É um sentimento de orgulho, de gratidão, eu não sei nem expressar. É muito bom. Porque assim, quando a gente faz o bem ao próximo, é um sentimento muito bom. A doação do Fundo Social vai lá para a nossa entidade, que a gente acaba ajudando o pessoal lá do Rádio Clube, que é a nossa região. E a gente vê que realmente existe uma necessidade, e a gente acaba suprindo ali, através da doação que o Fundo Social nos fornece. Então, o Fundo Social veio com um apoio muito forte, veio com um abraço mesmo, né? Uma corrente, para que a gente continue dando essa assistência às famílias que necessitam do projeto. Eu só tenho a agradecer, né? Vocês que vão tomar vacina, eu também, também, eu também contribuí. Mesmo tendo um projeto social, ajuda, ajuda mesmo. O Fundo Social faz um trabalho muito sério, um trabalho muito verdadeiro. Eu sou muito grata. Nós só podemos agradecer ao Santista, que ele é solidário, né? Que com as doações que eles fazem, né? Permanentemente, e na vacinação, inclusive, nós conseguimos atender a 103 entidades, que nem vocês viram aqui hoje, né? Então, é uma bênção poder estar ajudando essas pessoas nesse momento tão difícil, né? Da pandemia, em que as rendas diminuíram, né? E as pessoas ficaram desempregadas. Com isso, a nossa demanda ficou muito maior, né? Porque a gente começou a atender também associações de bairros, igrejas, né? Precisamos da ajuda de vocês. Por favor, nesta sexta e sábado, das 9h às 5h, passe aqui no Fundo Social, trague um mantimento, um item de higiene pessoal, uma roupa que você não usa mais, que esteja em bom estado, ou até um cobertor. Será muito bem-vindo. O que é 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 o que